E aí, tudo bem? Bem-vindos ou bem-vindas no meu canal. Antes de começar esse vídeo eu só tenho a agradecer a todos que comentaram, curtiram, se inscreveram e deram dicas aí pro meu canal. Muito obrigado, vocês são fodas. E bom, hoje eu vou fazer uma parte 2 daquele vídeo dos vikings famosos. Então se você ainda não viu, para esse vídeo, vai lá dar uma olhada no primeiro que eu vou estar falando de 10 vikings famosos. E aí volta para esse, que nesse aqui eu vou estar falando de mais 8 vikings famosos que conseguiram fama em sua época. Ralfdan Ragnarsson. Ralfdan foi um líder viking que comandou o grande exército pagão junto com seus irmãos, todos filhos de Ragnar Lothbrok. Ele e o grande exército invadiram os reinos anglo-saxões, que hoje em dia é a Inglaterra, em busca de vingança, já que seu pai supostamente havia morrido nas mãos do rei Aela. Foram muitas cidades que foram invadidas e conquistadas pelas ótimas estratégias e habilidades de combate que o exército viking continha. Tanto que no período em que Londres foi tomada, as moedas foram cunhadas, feitas com o nome de Ralfdan em um ato de ostentação dele. Nesse grande tempo de guerra, ele foi o único filho que continuou comandando o exército até o final, já que seu irmão Ivar já tinha se instalado em Dublin. Lembrando que Ivar e Ragnar eu já comentei no vídeo passado sobre eles. No entanto, depois da morte de Ivar, Dublin ganhou um novo rei chamado Einstein Olufson. Foi aí que Ralfdan pegou uma partilha do exército, foi aí a primeira vez que ele também dividiu o grande exército pagão, e levou até Dublin essa partilha do exército para retomar com êxito o que era seu irmão. Ele se intitulou o rei da cidade, porém logo depois ele foi para Nortumbria para saquear e conquistar a Aryan. Por enquanto ele fazia essa invasão, ele acabou perdendo a influência e Dublin enfraqueceu o seu trono. Quando ele voltou para retomar o que havia perdido, ele se deparou com um exército de pagões justos, estes que eram vikings que se autodenominavam assim, já que estavam na Irlanda por um bom tempo. Então houve várias batalhas e na batalha de Strangford-Laut acabou culminando na morte de Ralfdan. Harold I, da Noruega, ou Harold Cabelo Belo, depois da morte de seu pai que era o famoso Ralfdan o Negro, ganhou como herança diversos reinos pequenos espalhados pela região que hoje é a Noruega. Em 866, Harold começou a tomar vários reinos e territórios com o desejo de se tornar rei de toda a região. Depois de uma batalha decisiva na região do Fjord de Ralfs, ele teve uma grande vitória e tornou-se rei de toda a Noruega, unificando-a. Porém depois dessa unificação, Harold ganhou uma lista enorme de inimigos no exterior, surgindo assim uma ameaça. Internamente, a região também continha líderes de tribos bastantes influentes e ricos, o que aumentava a ameaça de Harold perder seu reino que era tão desejado. Por isso, ele tomou a providência de expulsar esses líderes e aumentar seus impostos para garantir sua região. Por isso se diz que Harold contribuiu para a formação da Islândia também, já que depois dessas providências, muitos acabaram migrando para lá. O tempo se passou e o primeiro rei da Noruega começou a ter problemas com seus próprios filhos, que eram muitos na verdade. Mesmo andando terras para todos, os conflitos continuavam. Quando ele envelheceu, passou seu grande poder para seu filho preferido, Eric Bloodax, esse que eu também já comentei no vídeo passado. Uma curiosidade também é que Harold, cabelo belo, vem de uma lenda onde quando ele se apaixonou por uma mulher, ela disse que só se casaria com ele se ele se tornasse rei de toda a Noruega. Então Harold não cortou seu cabelo até conseguir todos os territórios da Noruega para ele. Então ele acabou, quando ele se tornou rei de toda a Noruega, ele acabou cortando seu cabelo e indo até a mulher de novo para pedir ela em casamento. E dessa vez ela acabou aceitando. Canuto II, ou Canuto Grande, conquistou os reinos da Dinamarca, Inglaterra e Noruega. No começo, Canuto acompanhou seu pai, quando jovem, na expedição para tomar a Inglaterra, que foi um grande sucesso, mas não garantiu a posse total do território. Logo após a morte de seu pai e seu irmão mais velho sucedendo o trono da Dinamarca, Canuto buscava grandes aventuras e resolveu em 1016 atacar a Inglaterra, vencendo Edmundo II na Batalha de Açudum. Os dois fizeram um tratado de paz, mas Edmundo acabou falecendo, provavelmente assassinado, a mando de Canuto, que com a morte desse tal Edmundo acabou centralizando o poder da Inglaterra para si só. Então ele reestruturou a estrutura política e os feudos da Inglaterra, criando os condados de Wessex, Mércia, Witch Angria e Nortúmbria. Em 1018 sucedeu o trono da Dinamarca também, por causa da morte de seu irmão, e em 1028 conseguiu conquistar a Noruega com uma frota de 50 navios ingleses. Foi aí então que ele conseguiu ser rei da Dinamarca, Inglaterra e Noruega. Seu governo foi predominante pacífico, já que ele matava quem se opunha a ele, e Canuto acabou morrendo em paz em 1035. Leif Erikson foi um explorador marítimo popularmente famoso por ser o primeiro europeu a descobrir a América do Norte, local onde é hoje o Canadá. Leif era filho de Eric the Hedge, esse que eu já comentei no vídeo passado, que foi fundador das colônias na Groenlândia. Leif queria buscar terras menos géridas que a de seu pai, além de se interessar pela fama, por isso seguiu para a direção sudoeste, e chegou a terras bem arborizadas e cheias de nativos, que eram os índios americanos. Ele denominou aquela terra de Vinland, e com uma relação pacífica com os indígenas, houve até mesmo troca de produtos, que não era bem um comércio, era mais puxado para um escambo. Com sua tripulação, fundou um povoado, cerca de 30 pessoas, e voltou para a Groenlândia para dizer sobre seu feito e trazer mais gente para o povoado. Porém, ao chegar, descobriu que seu pai havia falecido, e acabou ficando lá para governar as colônias fundadas por Eric. Seu povoado na América do Norte até recebeu algumas pessoas a mais, porém acabou sendo invadido e destruído por tribos nativas. Olaf Trigvarson, ou Olavo, foi um rei da Noruega marcado pela sua cristianização. Viveu na Polônia, Irlanda e Inglaterra, este que foi o local onde se converteu ao cristianismo. Quando ele alcançou o trono da Noruega, teve um papel importante na conversão dos vikings ao cristianismo. Ele até mesmo construiu a primeira igreja na Noruega, e começou a castigar as mulheres xamãs, que eram como se fossem as bruxas da religião nórdica, amarrando elas em pequenas rochas dependentes da maré, deixando-as para morrer. Com essa expansão da fé cristã, ele criou uma rivalidade com a Dinamarca, culminando em várias batalhas entre a Noruega e a Dinamarca, como se fosse uma guerra santa. Estas, onde Olaf acabou falecendo em uma delas. Flock foi o primeiro explorador viking que, no século IX, viajou propositalmente para a Islândia. Antes, dois viajantes já haviam encontrado a Terra do Gelo, só que por causa de um erro na viagem. Flock, quando viu a Terra, se deparou com a costa toda gélida, quase sem vegetação, plantas congelando, e por isso denominou a Terra como Aisland. O motivo para ter ido até lá foi pelo fato de ouvir que haviam boas terras a oeste. Ele também é chamado de Corvo Flock, porque além de ter levado na viagem a sua família e alguns tripulantes, também levou consigo mesmo alguns corvos. Ele também é conhecido por estar presente na série Vikings como amigo de Ragnar Lothbrok. Rorik, ou Érico o Velho, foi o rei da Dinamarca entre 827 até a sua morte em 854. Seu reino, como o de seu pai, Godofedo I, foi marcado pelos ataques ao Império Carolíngio de Luís I, filho de Carlos Magno. Para quem não sabe, o Império Carolíngio é o Império Franco. Seu pai, desculpa, quando Érico I começou a governar sozinho a Dinamarca, passou a resistir às tentativas de expansão da fé cristã no território do seu reino. Ele passou então a guerrear e invadir o território da Alemanha, indo até mesmo a Hamburgo destruir a catedral local. Essa seria a última grande guerra de Érico na Alemanha. Mesmo assim, outros Vikings continuavam a invadir os territórios francos. Uma dessas invasões foi até mesmo a do grande líder Ragnar Lothbrok, que saqueou Paris, levando uma bela recompensa. Érico Deus aprovava essas invasões e passou a castigar e perseguir esses Vikings, que o desobedeciam. Ele até mesmo passou para o lado contra e fez um acordo diplomático com Luís I, que era o imperador do Império Carolíngio. Depois da morte de Ragnar, ele também começou a executar os saqueadores. Em 854, Érico acabou sendo morto por um sobrinho seu, que esse sobrinho tinha sido exilado pelo Rorik, né, Érico, e acabou voltando para se vingar. Rolo foi o viking que se tornou o primeiro governante da Normândia, uma região da França. Ele, quando jovem, participava de saques e invasões nos territórios cristianizados da Europa, levando terror para a população cristã. Na cidade de Bayeux, em uma das suas invasões, levou à força uma filha de um conde, onde se casou e teve seu herdeiro. Com o passar dos anos, Rolo conheceu Carlos Osimples, na época rei da França que acabou oferecendo um acordo. Em troca do reconhecimento de terras na região da Normândia, Rolo seria batizado e defenderia a França de futuras invasões vikings. Para selar o acordo, Rolo ainda teria que se casar com a filha de Carlos, Gisla. Nesse momento, ele passou a ir contra as invasões e ajudou a França, ou seja, ele acabou aceitando esse acordo. Rolo passou a viver tranquilamente às custas da França, sempre ganhando novas terras aqui e ali, e defendendo o território da França contra invasões de outros vikings que tentavam saquear. Não se sabe muito ao certo como morreu, mas com certeza foi em paz. E como curiosidade, o seu apelido, Rolo, o Caminhante, veio a partir do momento que ele ficou pesado demais como adulto para ser carregado por um cavalo, por isso ele tinha que ficar andando a pé. Bom, esses foram mais oito vikings famosos da época. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem, dê o feedback no canal, uma curtida, se inscrevam. E se acharam que eu cometi algum erro, por favor, comentem aí, que é só assim que o canal cresce, não é mesmo? Bom, muito obrigado e até mais. Não, muito obrigado e até mais.